Lecão 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 Música Lecão Alô! Ê, Garrote! Hã? Mas tu não tá vendendo burro não, né? Tô não, mas tu queria comprar uma. Não, porque os cabos me disser que tu tá comprando pra revender, mas tu não vai revender não, vai ficar com ele mesmo, né? Não, se você quiser pagar eu vendo também. Não, pensar que tu tá querendo vender sim, mas pra ficar botadinho pra comprar aí é... claro, né? Eu sei, mas se você quiser a gente faz negócio com você. Mas tu tá vendendo barato ou não? Vendo, quanto é que cê paga nele lá? Cê já viu ele? Já. Quanto é que cê paga nele? Não, vermelho? É. Eu tá querendo ver com você como é que faz. A gente vai dar uma olhada nele aí, né? Eu já vi, eu já vendei nele tudo já. Quanto é que cê paga nele, meu filho? Não tô pintando lá, né? É. Então rapaz, escorre aqui porque eu venho... Eu venho até assim, pai. Ó, quem é que eu tá querendo comprar ele, ele tá pedindo era 1.200 conto. É mesmo? Ele pediu 1.200. Não, mas aí... Ele lá pra mim, de vender, eu devendo ele sabe por quanto? 1.500. Por quê? Porque até a pintura tem tudo, macho. Tu gastei dinheiro nele, foi muito. Ah, tu tá pintando, né? Pintando, daí vai sair novo zerado o bicho. Aí tu tá ajeitando alguma coisa ou tá só pintando? Pintando, já mandei ajeitar a instalação e tudo. Aí o pior que eu ia fazer é isso aí, ó. Ia fazer ela? É, porque ele disse, eu compro, agora tem que pintar, tem que mexer na instalação. Eu tô fazendo tudo. E eu tinha o material todinho aqui, ó, que eu arrumei. Da instalação? Sim. Aí é? É. É, pode fazer um negócio no negócio da instalação então, antes de diminuir. Mas vê só, rapaz, tu não abaixa nem os preços, não? Eu acho que ele tá no preço, mas o bicho leva primeiro, o motor primeira. Mas tu não comprou a ele, tu fez um rolo, né? Foi, mas tá caro pra mim, macho. Ah, rapaz, mas tá caro não, o negócio tu nem gastou dinheiro, tu fez, foi troca. Eu não tirei dinheiro? Sim. Eu fiz um rolo com ele, mas praticamente em dinheiro, é todo dia dando os negócios a ele e tudo. Mas quando eu dei ele, eu comprei tudo em dinheiro e dei a ele. É, mas eu tô sabendo que tu comprou por mil conto esse bug, né, macho? Tu é doido, macho, saiu com muito mais disso. É, mas eu tô sabendo que tu comprou por mil conto. Eu te dou ele por mil e quatrocento, tu quer? Pronto, eu vou falar o seguinte, nem eu nem você, mil e trezentos. Eu dou por mil e quatrocento, pode dizer aí quando é que você quer que eu vou aí deixar o documento e a gente faz o negócio. Mil e trezentos, tá bom? Mil e quatrocento eu vou fechar com você. Não, deixa por mil e trezentos, eu vou no centro, deixar o dinheiro, não precisa nem mexer na instalação dele. Ainda não, vou por mil e quatrocento eu dou. Foi mil e trezentos e cinquenta, macho. Mil e quatrocento tá no preço, tá quase de graça. Mas por causa de cinquenta é quanto o resto ficar se amarrando? Mas não é problema macho, que aí saiu o carro pra mim, mas tu não sabe o tanto que eu... Tu é doido, eu me li. Saiu o carro demais pra mim. Mas por causa de cinquenta é quanto? Vai vender, deixa o dinheiro, venha. Tu me entrega por mil e trezentos e cinquenta? Entrega. Mas tu vai vender ele, não é porque tá bronqueado não, né? Tu é doido, é macho. Eu tô vendendo porque eu tô vendendo mesmo, não é porque é negócio de nada não. Ou tu tá vendendo porque não cabe? Hein? Tá vendendo porque não cabe, né? Cabe o quê? Seu bucho dentro desse bug. Como é, rapaz? Não cabe, não insista, tá ameaçado porque não combina, não cabe do buchão, bucho quebrado dentro de um bug desse. Quebra da p****, o que lhe pariu, você fala da p****, você parece que é viado, é macho? Quem tá falando, quem é? Bug é pra jovem, não é pra bucho quebrado não. Quem tá falando, viado? Diga aí. É Messias. Messias, eu vou ligar o c**** no teu caneto. Tu vai ficar muito na tua vida, cachorros. Já dá esse c**** pra sua mãe? Bucho quebrado? Alô? Alô, é Garrote? É eu. Garrote? Hã? Ê Garrote, tu comprou um bug, foi? Comprou o quê? Tu comprou um bug. De quem? O bug do Léo. Qual bug? Ah, não tá vindo não, tu não tá vendendo não bug que tu comprou agora. Alô? Tá ruim rapaz, tu não tá vendendo um bug que tu comprou há pouco tempo não. Quem tá falando? Oi, homem. Rapaz, tá cortando que chama. Eu tô vendo quem que tá falando. É Messias. Hã? É Messias. Amigo do Léo. Ah sim, eu sei. Tá baixo, mas tá cortando. Eu não tô vendendo não. Ih rapaz, tá baixo pra falar que tu tá ruim, tá cortando, eu não tô ouvindo nada, é? Diga pro 223. Tá bom, tá bom. Vou lhe dar agora. Moção. Alô? Diga. Quem tá falando? Quer falar com quem? Amigo, por gentileza, eu gostaria de falar com o Garrote aí, mano. Ei, quem é Garrote aí? Ele não se encontra aqui não. Ele não se encontra aqui não. Falei com ele agora, mano. Ele não tá aqui não. Ah, então chama aí Júnior. Pera aí. Quem é Júnior aí? Júnior. Eu vou chamar outro nome pra ele chamar também. Ele saiu. Rapaz, não é Júnior não, esqueci. É Messias. Não tá não, ele saiu. Rapaz, tá dizendo aqui que ele saiu. Pronto, então e André? Tá aí, André? Quem é André aí? Também não tá não. Rapaz, ô. Tu não tá ganhando nada, os contos é no povo aí. Rapaz, o povo não tá aqui não. Vai dar o c****. Alô? Buxo quebrado! Buxo quebrado! Buxo quebrado! Que pariu! Mas já procurava pra encher o saco. Quem é que tá falando? Quem é? É Rodebreus. É o quê? É Messias, buxo quebrado. Rapaz, você vai tomar no centro do seu c****. Viu doido? Se eu pegar tu, onde eu te pegar a roupa é c****. Uma vez que eu vou te dar com as vinte facadas no teu c****. Cachorro ladrão. Tu consegue entrar dentro desse bucho com esse bucho quebrado? Não consigo entrar dentro do c****. Sua mãe. É onde eu consigo ficar bem direitinho, chega a casa bem façadinha. Esse bucho é quebrado ou é derrubado? Rapaz, quando eu derrubo em cima da velha lá, ela vai te dar o maior valor. Cachorro, mas procura outra pessoa pra tu curtir, vagabundo. Ei, não. Desculpa aí. É brincadeira, mas agora é sério. Agora é sério. Mas o que é que eu tô falando? Quem é? Ei, tu é primo do Jorge Buxo. Salada p****. Tu é viado ou é corno? Você troca esse bug no burjão de gás novinho. Eu vou trocar nas suas duas irmãs e na sua mãe. Você quer? Cabo safado. Como que tem o bug fica a gás? Escuta aqui, macho. Como é teu nome, hein? Mercedes. Mercedes? Mercedes da onde? Do inferno, é? Eu tô brincando, bucho quebrado, é? Filho de rap****. Fala da p****. Chegador de cola. É bucho de choro, é? É bucho da sua mãe. O choro que eu te arranquei do c**** da sua mãe. Rapaz, nem combina tu com esse bucho. Ah, tá p**** que pariu. Eu sou fala da p****. Eu não vou ligar pra você não, bucho. Pô, no fila da p****. Alô. Alô, chama aí o garrote pra mim, por favor. Ei. Ei garoto. Alô. Ei, se teu bucho é de lama ou é bucho de sonho? O que é filho de rap****? Ah, tá p****. Pariu, mas já enche o saco do c****. Ah, dá mil e duzentos. O que? Pronto, eu só dou mil contos. Mil contos eu dou pra c****. Não c**** da sua mãe, seu cachorro. Mostregado. Ei garoto, cara. Não acaba, safado. Porque você vai se dar mal. Onde é que ele é batalto? Não é você, rapaz? Quem é você? Quem é? 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 gosta de ir à praia. Só quem tá em canto escuro... Aquilo ela é fraca a difensão. Não é romantismo, não. Agora eu não sei o seu... Liga, bliga, bliga, bliga... Lembrando, Jajé, você tem um prêmio exame de pronteta com plateia. É... Exabe來了! Jajé, tem o DJ Moção na pegadinha, remix! Verdade. Se ensinar a sua avó, passou de rumba, é o seguinte, eu vou ligar pra Nubia, o aplíquio dela é testa de carneiro. Eita lá, testão na grama. Ela tá morrô, mano, né? É verdade. Diz que for fazer uma tatuagenzinha testa, deu pra fazer um antigo testamento, tô aqui na testa dela. Dá pra fazer outra cara. Eita aqui, testa de carneiro, vamos ver se ela pega, eu vou comentar com ela, assim, os tipos de búfana, espadinha, espadinha. Vai lá. Se ela pega, se dá uma poupa mesmo. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. É, eu gostaria de falar com Nubia. Diga. Opa, Nubia, você tá muito ocupada agora? Não, não muito não. É, você é Nubia Cueio, é? É. Nubia, eu sou médico, doutor Engazes, você vai muito ao médico? Às vezes eu vou. Quando precisa, né? Mas por que você não vai toda semana ao médico, assim, toda sexta? Não gosto muito, não. Nubia, como eu já lhe falei, eu sou médico com especialidade em gases. É, você vai muito ao banheiro, o senhor tem problema de gases, assim, quando vai evacuar? Não. Quer dizer, eu sim, o problema que eu sinto é uma dor no estômago e uma tosse. Ah, o senhor não tá aqui no Twitter. É, o seu dor no estômago é muito forte. É, quando ataca sempre é, mas é difícil atacar. Ah, é como um leão de bucho cheio, é difícil atacar. Ah, mas quanto à liberação desses gases, a senhora, como é? Com frequência, é? Como assim, arroto e... Ah, também, porque o arroto é uma bufa que sobe do elevador. É, eu sempre arroto. Nubia, porque eu não sou daqui, né, nem vim pra ficar. Cara, eu sou da Iguatemala, que fica próximo ao Iguatemi. Aí, eu não sei o que vocês chamam no interior, o que a gente na medicina chama de frato, né, de gases. Como é que chama aí? O povo chama, chama pão, chama peide. Mas, dona Nubia, como é que a senhora é acostumada a chamar? Eu vou chamar peide, né? Mas, falando sério, Nubia, tem muita gente que chega a óbito porque seguram gases em abufa. Isso provoca o volvo, que é o nonetripa, da corrente dessa survinagem de peide. E ocorre também mortes por conta da inalação de gases em alto estado de putrefação, né, de podidão. Ah, dito isto, a senhora costuma soltar sempre, assim, os flatos? Solto sempre. Ah, Nubia, me fale mais sobre o seu intestino. Conte-me tudo, por favor. Ah, sobre o meu intestino eu sou sadia, porque eu... Porque tem gente que tem problema, né, de passar dois, três dias, mais dias sem defecar. Eu não. É todo dia. Sobre isso aí eu sou sadioso. Meu problema é só no estômago. Ah, pelo jeitão da senhora, Nubia, dá para notar que a senhora, assim, não tem problema. A senhora, às vezes, dá pra cano. Mas, assim, como eu sou estudioso dos gases, qual tipo, assim, de pum que a senhora costuma soltar? Ele é muito longo, ele é curto, ele é estilo metralhadora, assim, é tipo Hiroshima, aquele que acaba com tudo. Ou ela é daqueles que rende mais, aqueles assim, mais longos? Solto não é muito não, é curto. Dona Nubia, como eu sou especialista em gases, estudioso no assunto, na China, é um dos costumes, é... A mulher, o homem, eles sempre, assim, soltam gases como uma demonstração de amor. A senhora já soltou, assim, algum peidinho na venta do seu marido? Não, não, Deus me dê. Ah, não é? Mas porque tem também, assim, o peido ninja, aquele silencioso, mas que é mortal. Tem o lavar jato, que é aquele que já lava a calcinha. Tem também o peido, lavar, e meu bem, que a pessoa avisa antes de soltar e bota a bunda, assim, de lado. Tem também o peido, dedo duro, aquele que entrega o que você comeu, assim, qual é o seu, hein, Nubia? O meu é simples mesmo. Mas eu não sinto nada na barriga, não. Ah, não é? É porque tem o peido do carro de som, que ele faz uma zoada de nada. Não sei, o meu não faz nada. Ah, tem o peido assassino, que é aquele que não faz barulho nenhum, mas é mortal também. Logo, eu sempre privo, né, que eu não solto, não solto nem na frente do meu, da minha família. Ah, não é? É porque tem, assim, como estuda, assim, eu estudo a fundo a sua história dos gases, né, a bufa, os pum. Ah, tem dele também, que é o peido rasgador, que a pessoa solta e parece que tá rasgando, assim, o fundo das calças. Tem também o peido criança, que é que fica brincando dentro das calças e depois sai. Ah, tem o peido religioso, que é a alma do feijão indo pro céu. E o da senhora, dona Nubia, como é? O meu é alto, não tão alto, mas é o privo, né? Ah, o privo, vai pra privada, né, assim não solta na frente das pessoas, né? Ah, mas a senhora conhece alguém que solta algum desses que eu falei, assim, na frente do povo? É um filho que solta. Ah, e como é? Alto, e quando ele começa, só falta não parar. Ah, mas ele solta valendo mesmo, assim, de vera, é? Brincando, que ele é meio encapetado. Ah, mas não é brincadeirinha dessa, que se finda, só ganha um oi, né? Ah, e como é que ele faz? É, aí solta nos poucos, solta não sei quantos de uma vez. Vixe, mas é, é mesmo, né? É, e podre, mas... E a altura, hein, Nubia? É dos que, é alto. Mas de qual tipo desses que eu falei? É dos provão. Que ele te dá uns estrondos, né? É. Bem altos, vizinho, cheio de escuta, né? É. Hum, mas fede? Fede, às vezes, mas quando ele bebe... Ih, ui, bufa de ressaca, é pra matar um cristão, viu? Mas a senhora conhece, Nubia, o rasgador? Que ele sai rasgando, né? Ah, é. Ele também solta deles. Hum, mas voltando pra você, Nubia, a senhora tem algum problema desse? Não. Hum, vale mais outros tipos aí, do da senhora, pra eu poder classificar? Mas eu não sei nem explicar como é. Hum, a consequência, dona Nubia, dessa, dessas bufas hoje em dia, em família, são caos hoje, do mundo moderno, e tá afetando também a cama de Osório, afetando o superaquecimento global, e é decorrente de comidas fermentadas, que a pessoa come hoje em dia, né? Que tudo, aquelas latas conservadas, ovo cozido, esses arquitiva, iacute, lactopulga, feijão dormido, principalmente. O seu filho deve comer muito feijão, né? Ele sempre come, ele come muito a tudo. Ah, né? Ele é meio comedor. Ah, tá vendo? A pessoa come muito, isso aí já é relatado, que quando o elemento come demais, ele, assim, praticamente desunera a feijão dele, fica assim, azeda, e muitas vezes até muito alto aquelas explosões. Não é moda-bomba de efeito moral do Exército. O da história, assim, é muito alto? Não, o meu é normal mesmo, o meu nem estroda demais, nem... E tem dia que é menos, não é todo dia também, não. Ah, né? Tem dia que eu quase nem vendo. Ah, tipo arma de atirador dali, que é silencioso, né? É. Ah, muito obrigado, viu, assim, pelo esclarecimento, a senhora não tem ideia da utilidade dessa conversa da gente e estudar até um livro, Pedro, de A a Z, por conta dessa sua colaboração, segundo a medicina. Mas me tire só uma dúvida, por favor. Diga. Núbia, não pede não, responda. É, tu é que o povo chama Teixe Carneiro, é? Como? Ah, não sei, não como. Diga, a senhora é a Teixe Carneiro, é? Não entendi, porque passou uma moto. Ah, a sua moto não foi você peidando, né, Teixe Carneiro? Teixe Carneiro? Sim, não é tu, né, Teixe Carneiro? Sim, velho. E que sem vergonha isso é? Eu também acho, a pessoa conversando, a outra vem, peide e diz que é uma moto. Isso, isso é sem vergonha. Esse peido que a senhora deu aí foi uma moto envenenada, foi? É isso, Léo. A paz é mais, velho, que não é? Ai, mano, eu tenho tanta já que os meus pais só caem e pinjam. Ixi, Maria. Alô? Opa! Digo. Cadê a Núbia? Cês tão oferecendo o telefone aí, né? Não, não. Eu vou descobrir esse telefone aí, mãe, viu, eu? Não, menino, cê tá começando um erro. É, quando chegar aqui a fatura do papel, que eu vou descobrir com esse telefone que tá vindo pra cá, viu? Mas por que cê não quer chamar ela? E ela que o carro agora ligava, eu vou descobrir quem que tá ligando pra cá, viu? Não, chame Núbia aí pra ela saber como não é a mesma pessoa, eu sou outra pessoa que tá ligando, eu tava ligando, eu tava dando só o culpado, eu tô querendo falar com ela urgente, por favor, chama ela aí. Alô? Alô? Quem fala? Núbia, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu que o povo tá aí tão revoltado? Não, porque ainda agora um cara ligou pra cá dizendo que era médico aí que começou com umas besteiras aqui. Ah, o senhor mandou ele ligar pra perguntar onde é que eu vou trazer o carneiro. Ah, mas o que lhe pariu? Ah, eu vou dizer o doutor, viu? Sim. Ele tá aqui do meu lado. Tô vendo. Ah, ele tá todo de branco o pai aí, não vai dar uma amarrada nele não, viu? Na hora. Por que o senhor não diz a ele isso aí? Pois é. Diga a ele. Que é a minha opinião? É a minha opinião. É a minha opinião. É verdade. Meu amigo, isso é uma injustiça. Eu não fiz nada com ninguém, não. É que você pergunta pro Teixeira de Carneiro, hein? É porque o nome de nube é esse mesmo. Teixeira de Carneiro? Sim. Que negócio é ficar de vergonha pra respeito das caras. Meu amigo, por que o senhor não afina essa voz pra falar comigo? Não, rapaz. Você tá falando com o cidadão, não é com o vagabundo, não. Meu amigo, tem uma coisa muito importante a dizer, mas eu não sei, eu só digo. O que é, filho de p... Fale baixo, viu? Fale baixo, ó, p... Eu tô na minha casa, o telefone é mesmo que eu mando assim, o rapto, o manu... Hã? Hã? Mas pai, se eu recus as coisas, hein, hein, hein? O pegada de ar, o menino! Pense numa popa! Liga, 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 liga! Alô? Não, alô não! Diga assim, aqui é da residência, fiqueiro, de Teixeira de Carneiro, quem deseja. Ô, meu amigo, por favor, dá licença, ô maluco. Ô, mano, fala baixo, hein? Fala baixo nada. Assim não, ó. Me tirando, ô maluco. Fala baixo, mano. Fala não, vem falar aqui, perto de mim. Ô, ô, ô. Ô, que ô, que ô, ô, maluco? Ô, o bagulho aqui é forte, hein, meu? Ô, tá tirando nós, mano, da quebrada. Ô, maluco, vamos trocar as ideias na humilde. Ó, ó, mano, eu vou te catar, ô, maluco. Você nem fez o que eu sei me catar? Ô, lógico que sim, ô, maluco. Eu tô conhecendo a tua voz, ô, véi. É porque eu tô falando palista, mano. Mas se eu falar normal, tu não sabe o que é, né, truta. Tá ligado? Ô, ô, meu amigo. Eu sei de onde ia se telefonar, mano. Eu tô com o bina aqui, ô, maluco. Ai, cadê testa de carneiro, mano? Cadê testa de carneiro? Ô, parceiro. Ela tá aí contigo, né? Pela da... Ai, não diz isso, não. Ai, não, tá gelando, né, maluco? É, mano, eu tô cabrito, filho da testa de carneiro, né? Tô? Hã? Como é, doutor? Bom, mano, eu fico pensionado, um palista, falando como é, doutor. Tá tirando o mano, é? Tá tirando o mano da quebrada, ô, maluco? Eu vou tirar tudo dessa porra. Eu vou deixar a tua aí mesmo. Ó, essa porra é nada. Hã? Você tá da ferro, ô, maluco? Não grita, não, retardado. Você tá me tirando, meu mano, da quebrada? Ó, não grita, não, receca. Não grita, não, né? Comigo a parada é assim, ô, subite. Nossa, mano, um palista conheceu o subite, mano. Tu muda de palista pra nordestino num instante, né, mano? Parabéns de Goa, parabéns de Goa, parabéns de Goa. Eu fico até assim com os olhos cheios d'água porque eu sou fraco pra elogir. É o que eu perdendo. A beleza é você. Pocô, cura, janta e fagadinha, Netflix! Things a brilhado no céu! Alição, você que agora está treinando um gato pra enterrar férgio no terreiro. Você que é contador de história pra moco. Você que é pensador de berteira Você que é penteador de rabo de burro Você que é só Rapaz, não queria dizer nada não Mas balançar o pé de roger Eu vou ligar agora para o José Ele é pedreiro Ele está parado no momento Sem trabalhar, né? O apelido dele é cabelo de pegar piaba Quando ele me aguia assim no açude Vem assim até curi-matão, velho Cadê, hein? Xarel Vem tudo Matrinchã Alô, seu José Oi Tudo bom, rapaz? Tudo bom, e quem está falando? Quem está falando aqui é Marcial Pode falar, velho Veja só, é o seguinte O senhor está parado agora, né? Eu estou Mas você está podendo pegar serviço Ou está complicado? Pai, não, serviço aqui Nós vamos começar o trabalho Já a semana que entra Ah, então não pode nem pegar nada aqui, né? Pego não Onde era o serviço? Era na casa de mãe Mas ela já está muito velha A gente ia fazer uma escada Para ela poder ficar subindo, dançando Sim Aí essa escada Era porque para ela não ficar parada A gente ia botar a televisão e o banheiro No primeiro andar Porque como ela urina muito E toda vez que ela quisesse no banheiro Ela tinha que subir a escada E ficar assim, exercitando É muito complicado fazer essa escada, é? Não, não é muito complicado, não Aonde é que fica, hein? É na rua Padecíssima Aliança da Encontrada na farmácia do Dr. Caldas Não, mas aí não dá não Eu vou começar Eu já vou começar o trabalho aqui Não parece que eu termino o resto do serviço aqui do menino Ah, já sei Eu estou lhe dando para você Porque foi mãe mesmo que pediu Eu tinha urgência nessa escada Olha Olha, o Chico está parado E ele é bom na escada, hein? Ah, mas já sei Você não quer fazer por quê, hein? Não, não é isso É porque aqui Eu tenho um serviço aqui Olha Eu tenho um serviço para me terminar essa semana Está entendendo? Ah, não tem como pegar isso aqui, não? Tem não, tem não Ah, eu indicar você, José Mas eu digo que você está parado Aí eu estou ligando para saber Não, nós paramos mesmo Mas aí o menino vai começar já segunda-feira E eu tenho um serviço aqui O menino chegou aqui no sábado Aí eu tenho O menino vai encostar essa areia hoje Mas eu vou começar nesse serviço Eu tenho que fazer essa semana Esse serviço dele Mas já sei, rapaz Me diga, ao menos assim Uma base Fica quanto assim uma escada? Se eu ligar para outra pessoa Eu tenho pelo menos uma base Rapaz, depende também É comprida a escada, é? É aquelas que dão uma volta assim Parece uma mola Que vai rodando assim É, né? Ela não fica muito barata para fazer, não, hein, bicho É mesmo, né? É Agora também não é essas coisas tão bem demais, não Mas não fica muito barata, não, né? Mas é mais ou menos quanto, hein, José Só para eu ter uma noção Rapaz, depende de quantos dragão pega Está entendendo? Ah, depende dos dragão É, que aí quando você vai basear Para saber quantos dragão pega Aí é que se baseia Que é que o serviço leva, né? Ah, tem uma escada daquela Tipo caracol, não sabe? Eu sei como é que é E é mais meio complicado De fazer aquelas escadas, hein, bicho? É mesmo, né? É Ela dá mais trabalho Que a escada direta Eu queria daquela Porque a tela é mais complicada Para subir Aí mãe passar mais Compreendida nela Sem ficar parada É, né? Ela fica mais difícil Para armar ela Ela é mais difícil, hein? Ah, não, é? É O piso da escada Não está feito, não? Não, piso, não Ah, não Pô, então Aí tem que fazer o piso, né? Todinha Armar ela todinha Hum, já Tem que fazer o vídeo legal Está entendendo? Aí você deve tomar tempo, né? É, toma tempo para caramba, hein? Mas, rapaz, mas você que... Ó, o Chico está parado Ele não é muito careiro, não Você leva ele aí Para ele dar uma olhada no serviço Ah, o senhor está dizendo Já saiu para o fim Você vai lá falar com ele lá, pô Aquele é sujeito de fazer a tua escada Mas, rapaz, tu acredita Uma vez eu liguei Aí pedi para chamar a Jessa Aí o pessoal diz Não, não é Jessa, não é Jessa, ó Pois é Mas, jogando ele perguntando Rapaz, cadê Jessa? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece Ah, então eu já sei, homem Eu conheço também Eu já fui uma vez aí Eu acho que eu passei perto Eu vi Tu não é assim, um meio baixo, né? É É Sou baixo Não sou muito alto, não Não, sou baixinho, sim Sou muito alto, não Não, não é um baixinho assim Bem baixinho Que tem uns cabelos de pegar fiaba, né? Que o povo diz Não, viado desse Consegue mesmo pegar fiaba com teus cabelos? Vai, Tom Manu Parabéns, perboa! Parabéns, perboa! Parabéns, perboa! Rapaz, pense numa popa Ainda bem que... Ainda bem que tá com a Centro aí Você também em casa, né? Você se diverte Você pega os canais De mais de 30 canais de diversão e tudo Você viu aí Acabei de pegar a fiaba, né? Ainda bem que... Ai, chamou de novo Tá, mano Tá aqui Alô? José Rapaz, o que que você quer? Não, porque eu queria saber se é o cabelo de pegar fiaba Vai, Tom Manu Fundéco, rapaz Ei, tu mergulha assim quando sobe, tem um bocado de fiaba no cabelo, né? Vai, te lascar, rapaz Ai, teu cabelo é no sistema de uma carrafa, né? Eu, eu tô conhecendo tua fala, cap... Tipo um gererê de pegar carangueiros, né? Rapaz, aqui mais ou menos eu tô sabendo de onde você tá falando Tem rasteador aqui, viu? Rasteador não, mas cabelo de pegar fiaba, solta É tipo uma manzoada de pegar lagosta, né? Pai, tu não tem serviço a fazer, não? Ei, cabelo de pegar fiaba Tom Manu Respeta o meu filho, nojento É verdade, sobrinha Vem aí, mamãe Safado Muito bem, só que você é lapada de cana com saco de ciriguela A pessoa fica aí Eu não vou ligar aí dentro Eu não vou ligar, mãe, não Eu não vou ligar, mãe, não Você vê aí eu querendo fazer uma estrada Pra difícil ou melhor? Pra ajudar a senhora a ficar subindo e descendo Pois é, né? Bicho mais safado, meu filho Não, não, eu quero não, não Sim, Manu, cabelo de pegar fiaba Alô? Tudo bom, né, José? Rapaz, o que você quer, hein? Não, eu queria saber quantas fiaba pega num mergulho Você é um bunda mole, rapaz Tu devia ser pescador, não era pedreiro, não Toma no c***, rapaz Qual foi o maior peixe que tu pegou com teu cabelo? Rapaz, eu não vou mandar brocar seu telefone Ai, não mande broquear, não Que eu tô lhe ajudando Tô lhe oferecendo emprego pra lhe ajudar E você fica fazendo isso comigo Eu tô precisando de trabalho de fila da p*** Não tem nenhum, não, né, amigo? Vai tomar no c***, porra Você tá parado falando comigo Você tá andando, tá parado Toma no c***, rapaz Eu tô lhe ajudando Vai procurar um trabalho pra tu, rapaz Vai queimar rosquinha aí fora, porra Ai, não, mas só marcou uma pestaria Tu vai comigo Toma no c*** Rapaz, eu sei que era assim Com o cabelo de pegar fiaba, né? Quem ama proteia Proteia Ele é carinhoso, né? Mas é o marreta, né? É É, hein, mamãe? Rapaz, é porque eu sou assim Usando da goma que tem Mato Grosso Não, não é de novo, não Ô, caba bruta Alô Alô, José? Quem é? Opa, quem é que tá falando, hein? Chama o José aí Que era? Não, que era, não Eu tô aqui já, faz uns dez minutos já Falando aí Você pega o telefone Eu tô querendo falar com o José Porque eu quero os cabelos dele Pra pegar o mesmo ajuste de água Pra encher o buraco do Dante Vai tomar no c***, filho de rapaz Ah, respeito, viu? Ai, dá o c***, viado Rapaz, eu sou cliente de José, viu? Você pode ser cliente do inferno, filho de rapaz Rapaz, ele tá ou não tá aí? Tá, filho de rapaz Não tem fome Que nem isso que o meu filho não Seu nojento, safado Ah, mamãe, você é o cavão do laptop da Princesa Isabel, mamãe Pegadinha do moção Pegadinha do moção Pegadinha do moção, atenção A partir de agora, pare o que vai fazendo Se vai no meio de uma prova, pare Se você está no transporte alternativo Não bota o táxi, você vai no táxi Pare a corrida com o mestre do zero agora E vai fazendo uma cirurgia também É bom parar É muito melhor parar o que ao rádio Pra ver se o paciente fica mesmo se abrindo, né? É verdade A lição, você que está agora Vendo palito de dentro Pra dentadura goiaba Vixe, Maria Aquela dentadura que tem as visíveis É bem vermelhinha Ai, é? Você que está vendendo Tipo da velha Você é goiaba Você que está vendendo chapéu Pra esconder caspa de seu mango Vixe Óbvio, Maria 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 É o seguinte, vou ligar agora Hum É o espanhol É o espanhol Óbvio, é isso É o espanhol Pelo que sim, pelo que não Tu papai, tu mamã Tu padre, tu mamã Tu padre, tu mamã É o lugar de pé Lá, lá, lá É o espanhol Aí dentro Aí dentro Aí dentro Aí dentro Maricu Onde é que eu te coro um burro Nossa, maldito Maricu Um bolotudo Peludo Pelotudo Lá, 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 lá Vamos falar o espanhol Alô Alô Olá Olá Ah, pelo que estáis bem? Tudo bem Ah, socorro Mi nombre Es Pedro Pedro Si, mi nombre Es Pedro Estou Acá Conquistando Hablando Com usted Ah, andolé Necessidade Contar A ti Mi gusto Por este País Ah E rayado Al sol Pensando En ti Estou Soy Argentino Compreende? Você está Falando Da Argentina Não, não Estou Acá Em Brasil Necessito Hablar Com tu Padre José Garcia Ou com Tua Ninha Uma Irra De José Garcia Eu Eu sou Filha Dele Mas assim Que tipo De ajuda Que você Quer Eu quero Estovar La Febita De usted Enbalar Na Carre Rever O Se Tu Padre José Garcia Amigos De Tierra De Saudade De Distância Rever Todos Os Parentes Familiares De Você Você É Parente De Alguma Coisa Sim Eu Sou Parente De Você E De José Garcia E Somos Primo Primo Do Papai Sim Sim Primo Las Boquitas Já Moriam Mi Madre Também A partir Desta Para Pior Também Já Já Faleceram Faleceram Dois Já Faleceram Sim Pero Que Sim Pero Que Não É Que Endurecer Pero Sem Perder La Doçura Jamais E Che De Vara E Chiquinha Hoje Estou Sozinho Al Mundo Raimundo No Estou Só Só Você Continua Só Você Era Filho Único Sim Sim Estou Filho Único Já Estou Velho Não Tenho Hermana Não Tenho Hermano Padre Madre Poderia Tirar Uma Dúrgida Como Estou Pode Pode Sim Só Garcia Min Primo Ainda Em Brasil Tengo Uma Hija Conhecida Como Jeise Oi Tu Nombre Ser Jeise Sim O Teu Ser Hija De Sra Garcia Min Primo Cuerno Velha Da Botiga Há muito Tempo Bala Nacade Ô Bala Nacade Ô Eu Queria Saber Tu Númer És Besouro Apelido Besouro É Besouro Né Besouro Besouro Sim Tu Apelido É Ser Besouro É É No Né Nó Ela 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 Será Amigo Que eu Para Vagero Que ele Naciona Nesse Momento Abro Ou Não Abro 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 Vale Eu Não sei Se eu Ligo Eu Ligo 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 Pega mais Poupa Vamos lá Pega mais Ó Ligo Espanhol Está perfeito Muito bom Ótimo Estou vendo Era para eu me confundir Confundir o carto É Parece Está igual o rei Roberto Castro Olha Quanto A demora Gostei Cadê Besouro Besouro Olha só Você Dê-se a respeito Que aqui Todo mundo Tem vergonha Na cara Né Se você Não tem O que fazer Você Procura Tá bom Besouro Donde Está É Noi Gente É Isso Cuidado Bom Senhor Eu Quero Ajudar Você Não Parece Isso Não Sando É Não Compreendo Não Compreendo Vai Dar Esse Teu Para Outra Pessoa Tá Não Não Melhor Não Comenta Alguma Coisa Só Quero Hablar Com Besouro Onde Está Besouro É Trote Papai Alô Por favor Cadê Besouro Por favor Olha só É melhor Você desistir Falou É o Besouro Está aí Besouro O que a mãe está fazendo Seu filho Da Cadê Besouro Hein Seu filho Da Parabéns Pegoa Parabéns Pegoa Parabéns Pegoa Rapaz Pense Numa Poupa Eu Quero Me Ajudar A ver Pois Não É Rapaz Pegoa Ali É Já Ah Ela ficou pirada É que a mulher não cumpri É que eu não sei se eu ligo de novo É demais Falta de absurdo É que eu pôo manívoa Filma não Alô Alô Oi Ei, me diga uma coisa Tem muito bizouro aí, não tem? Rapaz, com certeza na c**** da sua mãe tem Não, porque o sobrenome de fez é bizouro, né? Ah, do c**** da sua mãe, era o filho de rapaz Ela é o bizouro, mangangá, é o bizouro, rola a bosta Se você continuar fazendo isso, eu vou lhe denunciar Porque aqui no meu telefone tem um bina Ah, mas eu não sabia que aí tem a bina não, desculpa Se você não sabia, pra que você liga pra minha casa dizendo esses desaforos? Ei, fale baixo, o senhor está falando com quem? E você está falando com quem? Então fale direito com a minha pessoa Pois você fala normal também Seu... Olha Ai, cadê o bizouro? Está bem que seu telefone está gravado no meu Essa joada aí é bizouro que está em pé, né? Pois é a sua mãe Pois respeito Pois respeite Esse bizouro de vez, avô, avô Seu irresponsável Ah, você sabe quem eu sou, sabe? E você também Você sabe com o que você está falando, seu irresponsável? Eu sei lá quem é tu E nem eu sei quem é você, seu c... Algum bandido Ah, bandido não Pois olha Mãe, baixa aí Porque o telefone dele está gravado Ele nem sabe, minha casa é ter um bina Mas infelizmente Você se... Você se deu mal Não estava ligando, era para a casa de vez, o bizouro Não é na casa da sua mãe Era o filho de rapaz Que isso? Ô, gente Nossa, mulher Mulher, vai lavar essa tua boca com sabão Você vê aí, sabe que eu chamo o bizouro, né? É verdade Você é um velhinho tão educado Podia ser tanto o bizouro, olha a voz, como o mandangá É verdade Você vê, está tudo em crise, mas para o bizouro não tem crise Porque o barro continua, né? É verdade Pegadinha do mução Pegadinha do mução Já sabe, está no trânsito, está parado, está em casa, está no trabalho Você pode ouvir o programa, perdeu alguma coisa, alguma parte das pegadinhas, pode se afiliar Vai lá no site Mução.com.br Eu vou dizer assim Você está em casa sem fazer nada Não tem um playstation Não tem uma TV com uma assinatura Não tem um carro, sem dinheiro Pega um cartão, vai no orelhão E lide para alguém para bater um papo Para puxar uma conversa Só dizer assim Mas mulher, como é que tu falou isso de mim? Pronto Aí você só diz isso aí Começa um enronha Não tem um enronha Eu vou dizer que ela inventou Só tem isso Só tem Só tem Só tem Só tem E como A gente Acabou que o chugado Ela é esposa de seus homunistas Você pega Ela foi bem batizada Dó de luz acesa Ela é pagona Alô, saúde É, quem é? Opa, saúde Tudo bom? Tudo bom, quem é? Saúde Aqui quem está falando é Chico Mas a Maria da Saúde está falando, né? É É que é a esposa de seu muniz É, certo aí Quem é que está falando comigo? Ah, Chico Que Chico? É Francisco Pai de Ronaldo Não, não conheço não Eu queria saber o seguinte Como é que a senhora está aí? Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus E o pessoal daí, saúde? Como é que está? Tudo bem Ah, você sabe que eu sou Eu quero saber Hã? Eu quero saber com quem eu estou falando Saúde, você está falando com o Chico É o seguinte É que eu queria muito É, falar com você Sobre um assunto aí Está entendendo É particular Pois pronto, pode falar É o seguinte É que eu me pedi Para ligar Para a senhora Para perguntar Sobre umas coisas Quem foi que pediu? Não, é assim É o seguinte Eu vou dizer a verdade É Eu queria saber Se é verdade Uma história Que está rolando por aí Assim Eu queria saber Como é Eu aqui não está rolando nada não Você está com Não, saúde Faz direito É sério Eu não estou com Essa vergonha não Eu não estou com essa vergonha não Não, não é isso não É que a conversa Que está chegando por aqui Que o pessoal está dizendo É sobre um negócio Que você está inventando Fale Explique Que mandou falar Para você E diga tudo Eu vou dizer Agora Se a conversa vazar Aí foi você Que disse Pode vazar Não importa não Porque eu não tenho Rap de palha É, mas o que acontece É que a senhora Começou a espalhar A conversa Aí agora Está dizendo Que não sabe de nada Menina Você está com Muita conversinha Você está com Muita bochinha Aí para conversar Rasga essa merda Não, eu sei Eu não estou Eu não estou com Invenção nenhuma Pera aí Negócio é porque Você falou aí Um negócio É da minha família Que família Meu Deus Porque Ficou Cozando uma conversa Aí o pessoal Dizendo E eu liguei Justamente para dizer O que o pessoal Estava dizendo Está entendendo Pois diga Porque a senhora Fez um comentário Com a pessoa E a pessoa Simplesmente Foi contar Para todo mundo Pois pronto Diga Aí eu queria saber Se a senhora Prova O que a senhora Falou Se eu disse É o próximo Porque aí Você não pode Inventar O negócio Daquele que você Andou falando Sobre mim Sobre minha família Porque aí Fica chato Se eu não conheço Você Vou inventar A conversa de você A senhora Inventou Entendo Por telefone É A senhora Inventou Que é só O que o pessoal Está dizendo Diga o que foi Eu quero saber Se a senhora Prova Porque se a senhora Prova Deixa de ter vergonheza Rapaz Hã? Deixa de cachorrada Não é cachorrada Não É cachorrada Você está com Um cambalacho Aí Você é vergonheza Olha só Eu estou ligando Para você Para esclarecer Uma conversa Que o pessoal Está dizendo Que foi você Que falou E você ainda Fica me tratando Desse jeito Diga a conversa Que eu lhe decarto É claro A senhora Se lembra Com quem a senhora Conversou Eu não me lembro De conversa De nada Conversou comigo Da senhora Não É Para a senhora Estar inventando Que a senhora Não lembrar De um negócio Desse Não Se eu me lembrasse Eu ia negar Por que Meu Deus Eu ia negar Isso a você Primeiramente A senhora Sabe com quem Está falando Com a senhora Diga A senhora Se lembra De mim De Chico Não Sei nem Quem é esse Chico Aí Tu não se lembra De mim Nem por nome Nem o nome Aí Está ruim Você não pode Declarar Está dizendo Quem é A senhora Está dizendo Que não me conhece Fala Da minha família E tudo Fala de família De ninguém Meu filho Felizmente Eu sou uma mulher De vergonha Não Não Estou falando Isso não Só estou Dizendo Que o pessoal Estava comentando O que você Estava dizendo Pois Diga Qual foi O comentário É um comentário Muito desagradável Muito desagradável Que ficou chato Foi para mim Aqui Que não deve Não tem Meu amor Eu até escrevi Aqui O que o pessoal Falou Pois pronto Diga aí Para escutar Vou pegar aqui Escrevi Justamente Para não me esquecer Que foi Uma coisa Muito chata A senhora Com a sua amiga Chamada Lúcia Não Não tenho essa Graças a Deus Não estou escutando nada Está dando para ouvir nada Diga o que eu disse Se eu disser Você não vai ficar negando Não 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 Se eu disser Saúde Você não vai ficar achando Que foi eu que inventei Não Não Se eu traçar A pessoa Que falou isso aí Você diz Na cara dela Que é mentira Eu digo na cara Dessa bandida Desse bandido Eu vou É porque Eu sinto até Meio assim Eu sinto até Com medo de dizer Está entendendo Está com medo de que? Você não é homem não? Não sou Mas que ela Falou Eu sinto Meio assim Está entendendo Diga Se ela disse Porque escutou Porque eu disse Eu sustento Lhe jura Você que eu sustento É eu vou É porque eu sinto Meio assim Está entendendo Eu sou Se eu digo Parece que não é homem A senhora Eu já sou uma pessoa Mais velha Eu sou um homem Agora é porque eu sinto Meio assim Com medo de provocar Uma morte Não Não provoca não Não sou mulher Para mandar matar Ninguém não Ah Eu vou dizer Diga Ah Estavam dizendo aí Que você É Saúde Não é Maria Saúde É boca de chucalho Sim Mas rap Bicha cachorra Sem vergonha Vinha na minha casa Dizer isso Rap Puta aqui Boca de chucalho Só disse isso Porque eu não estou Sabendo quem é Quem foi que disse isso Eu só quero saber Uma coisa Você não é Boca de chucalho Bicho fresco A boca de chucalho É boa Essa bicha A Maria É muito brava Só querendo ajudá-la Eu acho que ela sabe Que a gente faz Um programa Dentro de uma freezer Que ela diz Bicho fresco Eu não vou ligar mais de novo Fez Pereira A man Não Eu faço Coí Aí eu falo Ó, 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 ó Ei, tu fala demais, boca de chucalho Minha vergonha, seu freio Ô mulher, pra falar da vida alheia Mas você não é boca de chucalho É você, sua mãe e quem tá aí junto com você Respeito, viu? Por quê, seu corno, viado? Respeito, boca de chucalho Respeito, eu p***o, essa é vergonha Você é boca de chucalho E você, freio Desfalando do povo, boca de chucalho Não tenha vergonha, agora você Você possa ser que sai a sua prova no telefone E você vai provar, viu, sujeito? Boca de chucalho Viu, sujeito? Você não diz na minha cara, bandido, fuleira Eu tenho culpa que você é boca de chucalho E você é boca cebosa, tanto fez fuleira Tenha vergonha, sujeito vai ser vergonha Vai lavar o chucalho pra tirar o ferrugem B***a Vai lavar tua p***a, tua cara, bandido, sem vergonha Sua boca de chucalho É você, freio Desse de falar dos outros, boca de chucalho Que era de fulote mesmo, de fresco Passou tempo na calçada falando da vida ali Pô, véio, bicho, ó véio, sem vergonha Eu sei onde você tá, mais ou menos E se for de lá, eu vou saber onde é, viu? Não tu vai saber nada O que sabe? Você sabe como é que vai ter uma trem? Você sabe onde eu moro? É, onde o do que é de chucalho mora, todo mundo sabe Você é corno véio fresco Não é boca de chucalho? É você, seu corno, seu fresco De longe a gente é o que tu falando Fresco você É o que tu fala do povo, ó pô, chama tudo boca de chucalho, né? É você, bicho véio sem vergonha Fofoqueiro sem vergonha Diga um fofinho que aí pra mim, chucalho Viado véio corno Ai, bicho Que batalha, mamãe Você que ela tá narrando um gol, né? Afinal Você sabe onde é que boi toma trem Ai, mamãe vai lá perguntar onde é que boi toma trem Como é que eu vou se eu não tenho a linda moto Honda? Mamãe, o tempo que não quer Aproveite a promoção todo de Honda Topatrão Passe na concessionária Faça o consórcio de uma moto no consórcio nacional Honda E você concorre a cinco caixas e cinco CB300R Além de vários kits do consórcio nacional Honda Entra lá no site e confira a promoção todo de Honda Topatrão Ó, tá chamando aí Boca de chucalho? Fala mais de papagaio aí, gente Boca de chucalho? Ai, desligou a boca de chucalho Tenha vergonha, filho de rap... Ô, papo, cadê a boca de chucalho? Eu tô com um negócio aqui gravando sua vozinha aqui, viu, meu filho? Ai, tu é cansado com boca de chucalho, é? Rapaz, cê respeita as casas do povo, rapaz Eu tô respeitando, saúde a chica falando do povo Por isso eu me lembro de boca de chucalho Boca de chucalho é sua mãe, ó Ai, tu também fala muito, fala É que tá que eu tô gravando sua vozinha aqui pra plantar no seu c***, viu? Ai, já tá falando demais, é da família do chucalho Rapaz, tenha vergonha, rapaz Ai, tu também é boca de chucalho? Peraí que cê vai já saber que é boca de chucalho, viu? Não, cê tá falando desse jeito, né? Me maquetando, falando as porra de mim Quê? O que é, hein? Pô, chegou tudo que tem boca de chucalho mesmo, né? Ó, vá dar o c***, vá! Não, pela sua voz, você é filho de boca de chucalho Quer dizer, você tá sabendo que seu nome tá aqui na vina? Ó, o rapaz aqui tá dizendo que você é boca de chucalho Azadeira, já manda ele dar o c***, vá, viado, velho Não, cê fala demais, cê também tem boca de chucalho Já dá o c***, tem boca de chucalho! Nem ri! Ó, bicha puta, vá dar a você que tá acostumado, meu filho não, viu, nojenta? Sua c*** safada! Até mais, cê vê, a pegadinha une, vê a mãe, vê o pai, vê a filha, irmão, que bonito de casa Querendo ir fruí-la Até mais! Ai, acabou por aqui, vai lá no site, escute o programa, as pegadinhas por aqui é um K, é um B, é um O, C, acabou, Cidão! O Brasil para nesse momento é primeiro lugar no hip-hop A Maldêncio do Brasil quer, filho, é a sua rádio aqui na hora do Moção, quer participar, quer ouvir, vai lá no site! Moção.com.br Eu vou lugar para a Elsa, no trânsito, em casa, no trabalho, eu vou dizer que ela falou de mim, que não sei o que, não sei o que, sabe? As coisas vão, sei que lá, sei que lá! As coisas vão, sei que lá! As coisas vão, sei que lá! Foi foqueira, né? Foi de sequeira, sei que lá! Seu... Ei! Tu sabe como! É o cabelo de mim! Vê se ela pega homem! O homem! O homem! Ô homem! Oi, quem tá falando? É João Pedro! É a Elsa que tá falando, é? É! Um, me diga uma coisa, você é o quê de Totonho? Eu sou filha dele. Eu me diga uma coisa, o que está acontecendo, hein? Acontecendo o que, meu filho? De inventar história a minha pessoa e ficar espalhando e me disse, de boca me usa e sei o que, sei o que. Isso aí vai incomodando a pessoa e eu pensando assim que vocês vêm me procurar para dizer algumas coisas, o que é que houve, a gente ficar numa boa, sabe? Não ficar com esse negócio de sei o que lá, sei o que lá e no meio das ruas dizendo as outras pessoas, o negócio de fuxico, sabe? Mas quem é? Eu não estou sabendo quem é. É João. João de quem? João Alves. João Alves, mas é de onde você mora? Eu sou daqui de Laje mesmo. Mora aonde? Não, mas eu sou daqui, mas no momento eu moro há 20 anos em São Paulo. E quem é, meu filho? É João. Elza, por que vocês estão fazendo isso, hein? Fazendo o que? Ninguém tem nada nem com isso aqui, não. Não está acontecendo nada, não. Espalhando aí uma coisa. Um negócio de mim, umas coisas que vocês não sabem. Isso aconteceu realmente. De que? Como assim? Vocês estão sabendo, Elza, do que se trata e está fazendo só da... Negócio da Gaminona, né? Aqui em casa mesmo? Não me desculpa, aqui não tem nada a ver com história, mas não gosto nem de história. Hum, você já está sabendo, Elza, o que é história e fica aí se passando, né? Não, eu não estou sabendo nem quem é você. Você disse que mora aqui, aqui nós conhece todo mundo, não conhece esse João? Não, Elza, fale sério assim, deixe de brincadeira, porque você já está sabendo o que é. Eu estou sofrendo. Não está acontecendo nada aqui, não. Você não está sabendo? Não. Tem certeza? Certeza, só estou em outra casa, meu filho, porque aqui não acontece essas coisas, não. Nunca aconteceu, nós não gostamos nem de história, todo mundo gosta de nós, de que todo mundo tem amizade por nós. Será, hein? Está enganado. Só tem outro telefone, nesse telefone aqui que você está sendo complicado, não. Ah, Elza, me desculpe com todo o respeito. Não é porque você tem a voz bonita e é filho de Totonha, que é amigo meu, eu conheço até a sua mãe, Dona Ladir, que pode ficar. O pessoal daí chegou para uma senhora e disse, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De mim, né? Aí a senhora chegou para outra mulher perto daqui de casa. Aí a senhora não diga não, mas eu passei por lá e já me disse, não sei o que, não sei o que, não sei o que dele. Se foi, não foi. Aí fica a rinha para o meu lado, né? Eu não sei nem quem é você, nem sei onde você mora. Ah, agora um negócio desse aí, Elza, é complicado, viu? Porque assim a gente vai ficando com passamento, eu já tive o escurecimento de vista, caiu água no meu goto, eu fiquei engasgando, deu enfraquecimento nas minhas carnes. De tanta raiva que a gente vai ficando porque vai aumentando. Um exemplo, você deu um negócio para uma pessoa e diz, ah, não sei o que, não sei o que. Aí a sua pessoa chega mais na frente da outra, já aumenta, já diz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí é complicado, né? Daqui a pouco aí chega a polícia, já aumentou, a pessoa vai para júri popular e tudo. Aí a pessoa fica conhecida, aí daqui a pouco eu não posso nem entrar nas ruas porque o povo fica, ah, o senhor é aquele homem que o pessoal diz o seu que, o seu que, o seu que, aí também já é demais também. Mas eu quero saber quem é porque a gente fica sem saber quem é a pessoa que está falando. Ah, o pior é que eu fico mais assim, nervoso, é por causa disso, vocês não sabem nem quem é eu e fica dizendo aqueles negócios de mim, tá entendendo? Mas ninguém disse nada de você, você está enganado, me desculpa, eu vou desligar porque eu não estou sabendo que você estava conversando é demais, tchau. Ah, isso mesmo, mas na hora de inventar que eu ficava comendo manga com sal de noite só para ter febre e ficava tomando cachaça com ciriguela verde e inventando que eu estava com bafo de cadeado de cemitério, aí vocês não dizem que eram vocês, né? Mas diga, de onde é que você está falando, de onde? É aqui da rua mesmo. É de orelhão? De onde é que você está falando, me diga? É de orelhão, porque eu tenho bônus. Ah, qual orelhão? É de orelhão, mas tem feito carro que eu puxei um fio para ligar direto. Ei Elsa, deixa de arrudear, me diga uma coisa, seja eu sincero só uma vez, homem, porque você falou de mim, hein? Ah, pois me desculpe, eu não tenho nada a ver com você, ninguém sabe nem quem é você, como é que vamos falar de você, você está louco. Ei Elsa, por que você está me tratando assim, na brincadeira, numa coisa tão séria que é um fuxi? Ah pai, porque ninguém deve a você, meu filho, ninguém falou de você, eu não sei nem quem é você, pelo menos, para me dizer aqui. Aqui no nosso carro, nós recebemos porra para fazer sindicato, para fazer favor, não é para falar de vida de ninguém não, meu amigo. Ah, mas se lembre Elsa, que Tiago disse que a língua é fogo, viu? Para você procurar alguém que ande falando de você, porque ninguém falou de você. Será? Sim, nessa rua, você pode andar em casa, em casa, que pergunte se tem alguém falando de você aqui, que não tem não, você pode ficar de cabeça fria que ninguém comentou nada de você. Ah, Elsa, você dá a sua palavra? Dó? Dó? Ah, escuta bem, sei da sua palavra, que não foi você que andou espalhando, que eu estava pulando a cerca. Não, mas tu é casado? Não, eu sou mais não. Aí tu mora aonde? Não, eu queria nem saber se não demora para depois não estar aumentando ainda, conversando, eu queria só que deixar claro que eu fiquei muito chateado de vocês estarem falando de mim aí, tá compreendendo? Não, meu filho, aqui não falo nada de comentário de você, não é seu não mesmo? Não é, João? Você pode andar tranquilo, tá? Você garante? Garante, posso tirar, viu, que eu estou na casa e já é tarde demais. Ó, eu lhe digo uma coisa só para eu confirmar mesmo, você é filha do seu Totonho, né? É. Que é casado aí com a dona Ladita, eu falei com ela. É. Tu não é uma galega, né? Eu sinto que tem o cabelo meio assanhado, né? Ó, é até aí que você sabe, por isso que eu lhe digo que você está aqui de frente, você está aqui conhecendo demais já. Ai, tá vendo, né? Eu conheço você e você me conhece também. Eu me conheço como assim, meu filho? Ai, foi você, você não é cabelo de milho, né? Hã? Eu digo, você não é cabelo de milho? Cabelo de milho? É verdade, porque ele desligou o telefone. Cabelo de milho. É, eu enchei o seu link de novo. Ei, vamos ver se tu pega... Ó, 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 ó... Alô? Ei, gata, cadê cabelo de milho, hein? Quem é cabelo de milho? Ah, ué, tu não sabe o que é Elsa e tu tá se fazendo. É pra cá, seu... É pra ele mesmo? É pra cá que o estado de cabelo de milho aqui é casa de respeite. Quem é você? Eu não sei também quem é eu. Tu também não tem cabelo de milho? Eu vou... É pra cá. Ah, casa de cabelo de respeite. Isso, ela chamou. Vai lá na casa dela. Como que eu vou, se eu não tenho uma linda moto Ronda? Não tem porque não quer. Aproveite a promoção toda de Ronda, tô patrão. Passe na concessionária. Faça o consórcio de uma moto no Consórcio Nacional Ronda e você concorre a cinco casas e cinco CB300R. Além de vários kits do Consórcio Nacional Ronda. Entre lá no site e confira a promoção toda de Ronda, tô patrão. Olha, tá chamando aí. É cabelo de milho. Pô, vai botar aí que chamou que não foi. Olha. Alô? Cadê cabelo de milho, hein? Cabelo de quem? Cabelo de milho. Quem é cabelo de milho? Pô, vou passar e passar. Tu vai dizer também que tu não sabe quem é. Cala a boca, Curno, cê é vergonha. Tu não sabe quem é, Elsa. Curno, cê é vergonha. Tu tem muito, é chifre. Eu que tu tem. Pelo menos não tem cabelo de milho. E chifre como diabo. Respeito. Cala a boca, cê é vergonha. Cala, cê é vergonha. Eu boto já o telefone na tua cara, cachorro. Descande. Chama aí cabelo de milho. Cachorro! Eu vou calar a boca. Agora eu chamo só cabelo de milho. Cala a boca. Cala a boca, cê é vergonha. Cala a boca. Já tá perdendo meu tempo, viu? Ô bicho, cê é vergonha. Hã? Nossa senhora. Eu respeito um pouco. Aqui não é cabaré, não. Exatamente. Cabaré não defita história, não. A senhora tá perdendo meu tempo. Mescula a banda e não chama cabelo de milho. Aqui não é cabaré, não. Se você mora dentro de um cabaré, eu não morei, não. Nunca fui... Nunca criei filho dentro de cabaré. Nem fia. Mas já criou cabelo de milho. Cala a boca, cê é vergonha. Cê já tem cabelo de milho. Cê não sabe quem é, Elsa. Eu vou bater o telefone. Bata não. Bato. Eu cê bate nada. Bato não o quê, cachorro? Cachorro não. C**** de jumento. Repita. C**** de jumento. Cê é vergonha. Cabelo de milho, sabe que a senhora tá dizendo essas coisas comigo? Que cabelinho, que tem cabelinho e cachorro. Tem os cabelos do c**** de tua mulher. É. Eu nunca imaginei ouvir tanta indecência de uma idosa dessa. A senhora fala e baixa, viu? Mandou-me eu falar baixa. Isso é um cê vergonha. É um cê vergonha da famia. Ah, vô. Eu não sei da famia cabelo de mim, não. Cabelo de mim tem o c**** da tua mulher. Aonde? Respeito. Cê é vergonha do respeito pouco. Catacelo é agora. Olha... Sério mesmo, aqui pra mim eu vou jogar de novo... Ligou, Ligou! Ligou, Ligou! 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 Não nem 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 não. Vai rolar chamando-se. Oi. Oi, Jeffrey Boi. Cabelo de mim tá aí? Tá? Olha, é o seguinte... Olha... Fale barco, viu? É o seguinte. Ah, não grito, não. É o seguinte. Tu pensa que o telefone daqui não é grampeado, não? Quem foi que grampeou esse telefone? Tu pensa que aqui não vão saber de onde vem esse telefone, não? Vale mais que eu não sou surdo, não, viu? Não, você não é surdo. Você é marginal. Quem liga para as caras dos outros passando trotos é marginal. Você respeita a polícia. Que polícia? É bandido. Quem passa trotos para as caras dos outros é bandido, sabia? Eu já vou de prisão em você. É a vergonha. Eu sou muito mais educado. Faz tempo eu chamo o cabelo de milho, vocês não vão nem chamar. Vai ficar aqui registrado aqui. Você sabe de onde que vem esse telefone, sabia? Caralho, hein? Sabia? Sabia não, fala embaixo. Meu bandido. Que cabelo de milho. Vai passar trote para a p*** que pariu o corno que amassou. Por que vocês são assim, hein? E pronto, aí não liga mais para aqui não, tá? Ah, eu tô lá. Você que não liga mais para mim, viu? Quantas vezes eu te liguei, c***? Ligou ontem meia-noite querendo ter força aí apagar seu fio. Vai, b****. Que pariu o corno que amassou. Corno que amassou. É, eu não fui dar, gente. Amassou o teu cabelo de milho. Vixe, mamonha do avô. É boa para vô, deu tripo na feira, viu? É uma passarinha assadinha no óleo. Ei, é que é bom por aqui. Fala no site, escute o programa, as pegadinhas. Se é Felipe, é Sib por aqui. É um K, é um B, é um Osso. É a Osso. Tchau. Tchau. Eu vou dar para só Pinheiro. Exatamente. Eu vou falar sobre umas fotos, assim. Será, hein? Ele vestido de mulher, para mostrar que não tem diferença, nem preconceito. Nós vamos pegar um Pinheiro, botei com uma saia, uma, uma, assim, tem um chico. Tem homem que fica bonito, vestido de mulher. Carniça, tem diferença, Carniça, do homem para a mulher? Tem, muita diferença. E por que tu pegou um baitola pensando que era um velho? É, 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 é. Homem, homem. Homem. Opa, tudo bom? Tudo bom. É o seu Pinheiro que está falando? É, é isso mesmo. Ah, o famoso Pinheiro, né? É. Seu Pinheiro, a gente é de onde? Bicho de ureia. E a gente que, assim, está fazendo uma campanha pela igualdade dos seres humanos, né? Para que não haja diferença, nem preconceito. É, o senhor acha que a mulher tem o mesmo direito que os homens ou tem diferença? Não, não pode. Não, o homem entra, a mulher não pode entrar. Ah, o quê? Se o homem entra numa briga, a mulher vai entrar? Eu não entendi muito, não. Eu disse, se está uma briga ali, o homem entra, a mulher vai entrar? Ah, então o senhor acha que por conta disso a mulher não é igual ao homem, né? Não, não pode. Tem a diferença. Seu Pinheiro, é outra coisa. O senhor acha que o trabalho que dá para o homem, dá para a mulher também? Trabalho? Sim. Depende. Depende, tem trabalho que dá e tem trabalho que não dá. Seu Pinheiro, na opinião do senhor, qual seria o trabalho que não dá para a mulher? Bom, o cavalo vai trabalhar na roça, no pesado, que ela não pode trabalhar, né? Ela tem que ficar em casa, cuidando das coisas dela. Ah, não? Se o cavalo vai trabalhar na roça, no machado, a mulher faz, a mulher não faz isso aí, que ela não pode. Ah, mas só ultrapassar demais, seu Pinheiro. Mãe, para mostrar que o senhor é um homem moderno, que tem a cabeça aberta, o bode também, o senhor vai vestir umas roupas de mulher para mostrar que não tem diferença entre os dois, viu? Eu não vou vestir roupa de mulher? Não, meu amigo, eu não vesto, não. Visto, eu me lijo. Não, mas o senhor vai botar a senha só para fotografar. Mas isso mesmo, eu não vesti de jeito nenhum, eu não vesti nem bermuda. Eu não vesti, quanto mais roupa de mulher, Deus me dá fenda. Quero não. Mas só para divulgar que o senhor não tem preconceito. Não tem condição, não. Eu vou vestir roupa de mulher nada, rapaz. Deus me livre. Não salto alto. Deus me livre, eu não vou vestir roupa de mulher, não. Mas só uma foto, depois o senhor tira. Deixa para lá, nem quero foto, e nem quero foto, porque para que foto? Nossa, é foto. É para a gente botar na internet. Ah, eu não tenho nada com internet, porque eu não, não, não faz ninguém meu lá na internet. Quero que é essa foto? É para botar a foto do senhor na roça, vestindo a calcinha, fio dental, segurando o cabo enxada. Eu posso botar? Bota no c**** do céu. Bota no seu c****, filho da peste. Não é só uma foto. Que fio dental. Uma foto. Olha, não é? Olha, não é? É um legado no cabo da enxada. E com fio dental. Esse daí é da antiguidade. E bermuda ou miúda? E bermuda ou miúda? Imagina fio dental. E não é? E nem desfile. E não é? E nem desfile. Ô, rei bruto. Ô, rei bruto. Ô, rei bruto. Ô, rei bruto. Rola qualquer um com a foice cega. Ô, rei bruto. Ô, senhor tem uma calcinha beija ou prefere as vermelhinhas? Ó, você vai ser sua exposição, filho da p****. Aqui é uma cara de revidência, meu filho. Tem mulher, tem tudo. Tem a vergonha, acaba sem a vergonha. É isso, bambi. Cabra, cê é raivão. Tem mulher, tem tudo. Bap, eu gostei. O que tá oferecendo as mulheres que tem lá? Tem mulher, tem tudo. É de encorajador. É de mar, tá aqui no rolo já de novo, não. Homem, homem, homem. É bruto demais. Se prepare, mamãe. Homem. 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 Você vai usar, vai ligar pra sua mãe, pra seu pai, filho da p****. Você usa batom ou seu pinheiro? Não, seu freio. Vai pra baixo da régua. Ô, é uma atual. Presto. Homem, homem, galera, hein, que cara. Eu nem li. Homem, batom. Tem uma coisa errada de usar batom. Não tem nada. Hoje em dia tá normal, né? Mas ele tem um jeitão tão delicado, né? Mas ele não pode usar, não, pelo jeito dele, não usa mesmo. Seu pinheiro é bruto. Seu pinheiro é amarelo. De mar. Homem. Homem. Homem, disso é horrível. Ele é bruto demais. É merda. Alô. Ô, posso mandar um chuchinho aí pra seu pinheiro vestir? Volta, me pegar, me enrolar na sua p**** pra ela cair por o tronco. E um piso pra botar no imbigo dele? Sabo, safado. Bicho sem vergonha. Tenha vergonha, viadinho safado. Como é que você liga pra casa dos outros passando trote? Tenha vergonha, viado sem vergonha. Safado, cachorro. Eu vou levar um sutiã pra ele fazer uma coisa sensual. Traga um sutiã pra me enrolar na sua p**** pra cair por o tronco. Chegue. Se eu for, leva o cera pra ele fazer uma depilação. Vem a droga pra mim fazer um serviço disfarçado. Desfarçado. A voz dela é tão fina. Eu vou ligar pra Marcela e Coutinho. Quem mandou foi o Oswaldinho. O apelido dela sabe como é? Como é? Zacaria. Caralho, isso é bonitão, né? É bonitinho. Zacaria dos trabalhões. Parece um burrinho novo, né? Agora vamos ver se pega. Ele disse aqui que ele não gosta de futebol. Não gosta de assistir jogo de bola. Vem a lua. Vamos, ó, tá chamando. Todo mundo homem. Alô. Ô, tô, Marcela. Tudo bom? Quem é? É, Marcela. Marcela? Tudo bom. Tudo bom. Marcela, é o seguinte. Você sabe que hoje tá todo o Brasil parado. A nação toda pintada de vejo de amarelo. Acompanhando aí o jogo de futebol. Você deve estar também nessa empolgação, nessa alegria, por mais uma vitória do Brasil nessa Copa, né? Eu não, que eu não gosto disso. Tu não gosta de jogo não, é? Eu não. Marcela, a gente é autorizado pela FIFA na parte de pesquisa, que enquanto assim acontece o jogo, a gente liga pra fazer uma pesquisa, porque fica uma coisa mais calma, as pessoas sempre gostam de participar. Aí os africanos, né, que estão saindo na Copa, eles mandaram uma mensagem pro Brasil, os torcedores, que eles ficam soprando muita vuvuzela. Aí eles mostraram a vuvuzela, dizem que tem um fôlego muito grande, porque fica soprando o jogo todinho, e dizem que realmente eles são potentes, né? Aí eles mandaram mensagens pras mulheres brasileiras, se acham alguma coisa dos africanos, tem alguma coisa a dizer a eles? Eu não acho nada, porque eu não conheço eles. Ah, Marcelo, então me falem agora sobre a Jabulani. Essa bola realmente, ela dá uma descaída quando bate nela de trivelo assim, três dedos, realmente, por não ter muita costura entre os gomos. Ela engana realmente os goleiros assim, durante o jogo de futebol. Meu senhor, eu não entendo de porcaria de jogo de qualidade nenhuma, nem assistiu a... De noite eu vou pra escola, não tenho tempo de estar assistindo nada. Ah, mas você vai pra escola, isso que eu tô falando de cultura, de dança, de povo, jogo, vídeo, confusão, patrocinador, joga, joga, suas apostas, isso tudo é cultura. É, Olavo Bilal já dizia que o tamanho do pé do jogador, ele diz muito, né, de uma pessoa sobre o seu caráter, né? Você acha que o tamanho do pé do africano é do tamanho do pé do brasileiro também? Não sei. Não, mas pelo pouco que você vê aí pela televisão, você acha? Senhor, vai procurar alguma coisa pra fazer, pelo amor de Deus, eu quero lá saber de negócio de jogo de africano. Mas, Marcelo, me diga uma coisa, assim no campo de partido, estilo tático do jogo de futebol, você acha melhor jogar com 4-2-2 num 3-5-2 ou jogar com 4-3-3 com um robinho enfiado? Meu senhor, eu não entendo de negócio de jogo, nem de africano, porque eu não vivo assistindo. Mas por que, Marcelo, você não vai estudar a cultura africana? Eu não tenho tempo, meu senhor. Ah, mas você diz que estuda, trabalha e tá em casa a sua hora, né? Mas eu não tenho tempo. Eu trabalho num negócio totalmente diferente. O estudo que eu estudo é totalmente diferente desse negócio que você tá perguntando. O senhor é muito chato. Não, olha, Marcelo, não é chato. É insistente, é diferente. Olha, pra lhe ajudar, eu gostaria de dizer o seguinte, pra você ficar, assim, por dentro da cultura africana, de onde os nossos avós, praticamente a gente descende do povo africano, Eu vou tentar conversar com o meu superior aqui na FIS, o presidente José Chibata, pra liberar uma passagem pra você passar um período dentro da mãe África, pra você absorver um pouco a cultura deles. Você queria ir? Eu não queria. Eu não entendo o que é que ele fala. Por quê? Eu vou morar num campo que eu não entendo o que é que o povo fala. Mas é uma boa, Marcelo. Você ir pra lá, oportunidades vão surgir na sua vida. Você pode dar, assim, uma reviravolta. Deixa eu fazer com você um minicurso pra você, assim, de sobrevivência na África. Mas eu não vou pra lá. Eu não pretendo ir pra lá, não, meu senhor. Mas não pretendo passar, assim, pelo menos uns três meses lá? Nadinha de lá, porque eu não tenho condição de ir. Se eu tivesse condição de ir, claro que eu ia estudar as línguas dele. Oi, Marcelo, eu tô aqui com o Rei Julu, o King Don, que é um aloprado aqui da tribo. E ele, ele, você gostaria de fazer, assim, um curso intensivo na língua dele? Eu não. Tchau. Ah, então deixa eu ler pra você, assim, o diário do Rei Julu das Aventuras Arotas que ele teve com a macaca. Ô, senhor! Oi, Marcelo, entenda. Tinha calma, escuta. Pega a peça escrita, é o meu. Ô, me vá. Vá, vamos fazer. Vai ligar pra outra pessoa. Mas, Marcelo, com sinceridade, você acha que Toninho Cerezo deveria continuar no meio do campo ou tá bom com garrinho chameleiro? Tá, não sei. Eu não entendo nada de copa, nada de jogo. Eu nem gostar, eu gosto. Mas, Marcelo, tá falando comigo, né? É. Marcelo e Coutinho? É. Pronto, aí, Marcelo, eu vou estar enviando pra você um brinde das figurinhas premiadas aqui do nosso alvo. Você vai estar recebendo as figurinhas do nosso alvo da Copa da Seleção de 82 com Schumacher e Remito como quarto zagueiro, viu? Hum. Pronto, eu vou mandar também outra figurinha tão jovinha. Agora o senhor pode me tirar uma dúvida? Diga. Oi, Marcelo, eu vou até falar baixo que aqui na FIFA a gente não pode estar com fuxico. É, tu é a mesma que o povo chama de Zacaria, é tu? Eu sou f***, seu viado. É tu, né? Zacaria, eu vejo que empeço a cara dele, ó. Eu sou f***, seu viado. Vem que você é otário. Vá passar trato na f***, a sua mãe, seu sujeito. Me respeita, seu nojento. Me respeita, meu filho. Alô? Alô, Zacaria, por favor. Pega a enxada, pode empomar, tá, pai? Ó, acabou. Pega a enxada. Alô? Ei, cadê o Zacaria, hein? Vá procurar uma ralava de roupa, seu Zé Ruela. O que, mulher? Alô? Ei, Zacaria, tu não morreu, não? E tu é imbécil, é? Sua não, onde é que tu tá, hein, Zacaria? Tá onde é que tá? Onde? A c*** é você imbécil. Você tá achando? Você sabe o que tu tá falando? Eu não sei abestalhar, nem lhe conheço. Deus me livre de querer vê-la na minha frente. Então sai da frente, senão eu passo por cima. Se imbécil assim na sua quadrada, eu não quero ver nem de longe. E de perto? Se tu fala comigo, Zacaria, fala. Alô? Não é alô, não. A senhora aqui é a casa dos trapalhão. O que deseja falar com Zacaria? Não, mas tu vai tomar no teu c***, rapaz. Toma cuidado, fila da c***, você é vergonha. Eu é, que chá. Não tô ouvindo, calma cá, não tô ouvindo nada. Como é? Vocês não chamam Zacaria, fica sensual do maior do mundo, hein? É um viado, um viva, que tá com c***, coçando. Quem que tá falando? Mas desse jeito eu não ligo mais não, viu? Quer falar com o que, afinal? Eu não quero falar com o Zacaria, se eu fico escondendo ela. Homem, vai caçar o que fazer, vagabundo. Me respeite, viu? Essa ligação tá sendo gravada, viu? Ainda bem, manda o seu de pra mim. Ó, vou abrir um B.O., viu? Não abre um B.O., não abre um B.O. Quer só o que fazer, vagabundo. Ah, você me conhece? E nem quero conhecer. Vai pro Quinto do Ciferro, seu m***. E cadê o Zacaria, hein? Tá no teu c***. E mele escrito em Zacaria, né? Tá no teu c***, seu m***, seu m***, seu porra. Mas cadê o Zacaria, hein? Vai caçar o que fazer? Eu não tenho espincade pra caçar o Zacaria. Zacarias? Sabe quem é o Zacarias? Quem? Não, tem cinco dedinhos no dedo? Na mão? Tu pega o maior e enfia lá, que é o Zacarias. Pronto, aí depois eu posso pegar esse maior, que é o Zacarias, e botar pra tu cheirar. Vai pra porra, que é só o que fazer, seu m***. Ah, tu conhece mamãe, hein? Aí, cadê o Zacaria, cadê? Cala, p***. Pariu, filho de corno, filho de r***. Ah, p***. Filho de corno. Vai direita comigo. Vai tomar no c***, filho de r***. Deixa, vai, presta atenção na tua vida, deixa a vida dos outros. Ah, você nem me conhece, viu? Eu quero conhecer, seu m***. E Marcelo é o Zacarias? Você é um viado. Eu ia dar a minha opinião, mas deixa eu ver. Ei, chama lá. Vou ligar agora pra Tininha. Ela foi fazer aquele chapinho no cabelo, aí desgraçou o cabelo, o cabelo ficou igual guardando na pão e a pão e a pão. É pra mano, hein? É procurar uma coisa bacana, hein? Homem. 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 Eu já tô arrumando, tô em cima dela, ver se ela cai na soquinha. Já ananho. Homem. 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 Alô. Alô, Tininha? Oi. Alô, Tininha? Opa, Tininha, tá podendo falar? Tô. Sou eu, bebê, tudo bom? Tudo bom. Ei, Tininha, tem alguém perto de você aí, quem? Não. Ei, irmãzinha, não vai dar certo hoje não, viu? O quê? Hã? O quê? Aquele negócio que muita gente combinou, aquele negócio, não vai dar certo hoje não. Quem é, irmão? Ei, como é que tu tá, hein? Tô bem, quem é? Saudade, dormiu bem? Não. Que foda, bebezinha, que aconteceu? Bem, não, dormi bem, não. Quem é? Sou eu. Você quem? Ei, Tininha, tem gente aí perto, né? Tu tá se fazendo? Não. Diga quem é? Ei, amora minha, tu fica com raiva se eu chamar tudo de bebê. Não, não tem problema não. Ei, como é que a gente pode fazer pra gente conversar aqui? Tu tá todo estando comigo por telefone. Não sei nem quem é você. Ei, tu não ligou pra mim ontem? Ei, amor, assim que tu puder liga pra mim que eu tô doidinha aqui. Tu não me disse, não foi? Eu? Sim. Hum? Aí, deixa eu ver. Tu tá com te roupa agora, hein, Tininha? De short e blusa? Tinha. Tinha. Pega. Tinha. Eu tô com saudade. Com saudade. Ele deixou falar baixo que minha mulher disse, canto, canto, ela passa aqui e ela fica durando o pé. Só que eu faço de conta que eu tô gostando do trabalho. Tinha. Tinha, com saudade? No amor, não é? É com um cara seu desconhecido. Diga uma novidade pra mim, vá. Sei não, só que chegou um parque aqui na cidade. Nós estávamos brincando no parque. Tu vai pro parque, tá mais tarde? Tô. Você mora onde? No seu coração. Diga uma coisa bonita pra mim, vá. Hum? Não vou. Vai dizer não? Não, tô surpreso. Você trabalha? Trabalho sem interesse. Ei, fala uma coisa pra mim assim do fundo, eu tô tão carente. Fugiu da memória agora. Já que fugiu, vá atrás que eu vou ter que desligar agora. Minha mulher chegou até, tá bem pertinho aqui de mim agora. Tô mãe? Porra. Pode ter que ligar pra mim, pai. Hã? Se casar, vai ligar pra você. Não, eu não ligo não, mas eu vou ter que desligar, eu vou dar uma saídinha agora. E que a sua estatura? Alto, médio, cabelo? Meu cabelo é preto. Preto? É, eu sou forte. Cabelo preto? É, eu sou uma marra, eu sou assim, atleta. O seu nome? Nossa, é com M. M? É. Manuel? Não, não posso dizer não, porque o senhor tá se fazendo, que não sabe quem é. Não, não sei o que é, não. Eu vou ter que desligar, não posso mais falar, não. Aparece de noite, vamos lhe ver? É, beijo, viu? Viu? Tinha, diga um negocinho pra mim, postinho do meu ouvido, vai. Um cheiro. Cheiro, viu, bebê? Cheiro, bebê. Tinha, mas antes de desligar, me diz uma coisa. Diga. Tem que concentrar. Tu é o mesmo guardanapo, tu é o mesmo guardanapo, ué. O quê? Tu é o cabelo de guardanapo, ué. É o quê? Tu é o guardanapo, ué. Guardanapo? Sim, guardanapo. Tá onde? Tá no f***. Tá onde? Tá no f***, cacete. Sou minha mãe do que minha? Ai, vai começar a bosta pra lá. O que me encanta, hein? Tu é o cabelo de guardanapo. Trabalhar, vagabundo. Eu sou guardanapo molhada tão lindo. Rapa, baixo da erra, seu c***o. Ai, que nóis. Como é que pode, rapa? Home, homem, 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 Vem, professor! Oi? Opa! Você quer falar com quem? O que lhe fala aí com tininha ou com o cabelo de guardanapo? Por que você não vai falar com a sua mãe? Não, porque eu queria saber se o cabelo dela é guardanapo. Dá pro sobrir o c****. Respeito, viu? Cachuça é vergonha. Tu parece que também tem cabelo de guardanapo. Vai dar o c****. Vou nada. Você não tem o fazer não? Amor... Vai trabalhar trabalho, vá, se você não tem um trabalho. Eu não vou procurar trabalho, se não eu acho. Eu tenho medo. Tô conhecendo a sua voz, viu? Tu ainda gosta de mim, bebê? Cê é muito baixo, viu? Que nada, eu tenho mais c****. Cê é baixo, baixo, baixíssimo. Cê é o primeiro que eu não. Respeita a polícia, viu? Polícia, polícia, tem cara pra isso. Cê tá cheio de mim, né? Cê é sem caráter. Amor, eu tenho um negócio pra tu, melhor que caráter. Cê é homem de caráter, fica ligando pras pessoas, sabe? Não tem gente de amiga ligando pra pessoa, não. Fala assim comigo, não, que eu sou fraco. Tem elogio guardando a época. Nunca tem mais safato a gente, né? É demais! É demais! É demais! Ai meu deus! 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 Tá, 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 tá. carroça carroça ta salvagado o seu selinho de novo é do baixo até mais até mais cê já escolheu o cemitério que vai ser sepultado FALA BAITO eu chamo de novo, cadê de guardanapo alô alô não, quem ta falando? quem ta falando é a dona da casa já falei guardanapo, por favor em quem? um guardanapo homem, vá, sua pata gritaria, eu sinto uma égua sim é um BAITOLA BAITOLA é tu, ô menino freio sem vergonha menino cabelo de guardanapo ai, te lasco alô alô oi oi é o que menino? 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 quem é? é o que menino? é o namorado de cabelo de guardanapo você ta pensando que meu telefone não tem bil não? eu vou ligar pra polícia noi agora, fresco vixe, bil tá ai é legada pela fila eu não me vi mergul dicada ela tem bil öh oi olhe 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 Ela tem Bill, oh! É Bill Guedes, é o Bill Bebeu! Bill Bebeu!